Canal Preds FC no YouTube, quero falar sobre o Cruzeiro, que estreou Abel Braga no comando técnico na derrota para o Goiás por 1x0. Assisti todo o jogo e acho que o Cruzeiro está caminhando para aquela situação de que está com todos os sintomas, entre aspas, de time rebaixado. Outros grandes clubes passaram pela mesma situação do Cruzeiro neste momento. Por exemplo, crise financeira, salários atrasados, crise política fora de campo com denúncias contra dirigentes, trocas de treinadores, o Abel já é o terceiro no ano, depois de oito jogos do Rogério Senne, vestiário cheio de medalhões, condição física ruim, é só ver o desempenho de alguns atletas em campo e a bola não começa a entrar. Crise técnica também dentro de campo. Então, o que aconteceu em Goiânia, o Cruzeiro chegou a fazer 1x0 no segundo tempo, uma boa jogada do David, conclusão do Thiago Neves, só que aí o gol foi anulado, e bem anulado por sinal, porque o David na origem do lance estava impedido, anulado com o uso do VAR. Aí o jogo se desenrola, o Cruzeiro se abateu muito com o gol anulado, que seria uma vantagem importante, e aí leva um gol, onde o Dedé fica plantado na área, dando condição para o Alan Ruschel, que entra nas costas do Edilson. O Edilson, que deveria estar marcando, não estava. E o Edilson é protegido, amigo do Thiago Neves, amigo do Dedé, estava no banco. O que o Abel fez no intervalo? Tirou o Orejuela, que não estava mal no jogo, e colocou o Edilson, apostando de repente numa qualidade melhor com a bola. Só que o Edilson, você olha para o Edilson, dá para ver que ele está pesado, está pesado, está lento no jogo, estava fora do lugar, e aí o Alan Ruschel bateu, o Flávio ainda tentou defender, e o Goiás fez 1x0. Depois que o Goiás fez 1x0, Cruzeiro se atirou que nem um louco para frente, algumas mudanças do Abel na tentativa de deixar o time mais ofensivo não surtiram efeito, e aí mais uma derrota melancólica. Só no segundo turno, já são nove pontos disputados, e apenas um ponto somado. E um detalhe, já jogou contra dois adversários diretos da luta para não cair, empatou com o Ceará, quando poderia ter ganho ou perdido, o jogo foi muito equilibrado, e perdeu para o Goiás, além de ter perdido para o Flamengo, que aí foi um resultado absolutamente normal pela situação do Flamengo na temporada. O próximo jogo agora é contra o Inter no Mineirão, e vai se não ganha de novo. Porque o Cruzeiro hoje é o 17º colocado com 19 pontos, mas está 3 pontos atrás da equipe do Fluminense, que tem 6 vitórias contra 4 do Cruzeiro. 6 vitórias do Fluminense contra 4 do Cruzeiro. Então mesmo que o Cruzeiro ganhe do Inter na próxima rodada, o que óbvio vai ser importante, e o Fluminense acabe perdendo o seu jogo, a diferença vai zerar, mas no número de vitórias o Fluminense ficará com uma vitória na frente, então o Cruzeiro em mais uma rodada ainda estará na zona de abaixamento. Então é uma situação muito complicada, muito difícil, num clube que estourou, entre aspas, suas questões fora de campo, e tudo está desembocando no vestiário e também dentro de campo. O Cruzeiro tem que fazer dos 48 pontos que restam, 26 para atingir 45 e ficar tranquilo. Será que vai conseguir 26? Será que vai conseguir 8 vitórias e 2 empates? Não dá para fazer essa conta? Se até agora o Cruzeiro só ganhou 4 jogos? 4 jogos em 22? Uma situação difícil, há muito tempo eu não vi um time grande naufragar tanto, e me parece que dessa vez chegou a vez do Cruzeiro entre os grandes para ser rebaixado. Pode escapar? Tem condição para isso. Agora, evidentemente que a situação não é fácil, o Cruzeiro precisa voltar a ganhar imediatamente, senão ficará fora daquele grupo dos 4 grandes que ainda não caíram, Flamengo, Santos, São Paulo e Cruzeiro. Mas parece que o Cruzeiro está com tudo para ser rebaixado. Aí se o Cruzeiro cair, restarão apenas 3 grandes que nunca foram para a 2ª divisão. Tem muita água para rolar ainda, mas é bom a gente já falar sobre isso, porque os sintomas do Cruzeiro para rebaixamento são muito grandes. Canal Preds EFC no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê um like, ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos do nosso canal, e ao mesmo tempo pode clicar também no link do nosso parceiro, o Onexbet, na descrição do vídeo tem o link do Onexbet, você clica lá e aí vai direto para o portal do Onexbet, onde você pode se cadastrar e fazer apostas esportivas online, em várias modalidades, do jeito que você quiser. Beleza? Grande abraço, até a próxima, e é sempre muito bom receber todo mundo aqui para debater, interagir, comentar, criticar, observar. Abração!